Vamos ver a modalidade solo do atleta sueco. Alavanca com ponte fixa e nota fixa. Aparelho com dificuldade baixa, mas manteve a afinação, não deve haver desconto. Exercícios escalares obrigatórios que os juízes pedem. Pedal points muito bem executados. Mais exercícios escalares um pouco repetitivos, né? A série do sueco deve descontar alguns décimos aí. Opa, mandou bem um arpejo em sweep aí, escondido, surpreendendo, né? Esse atleta dispensa apresentações entre os metaleiros, né? E ele também dispensa vocalistas. Bande triplo no último traste com cabeça pro alto, sensacional. Vamos ver o que mais ele vai aprontar aí pra gente. Sustém com harmônico, bacana. Slide de palheta com harmônico afastado, atenção pra finalização, hein? Arpejo em sweep com acordes em cadência quinto primeiro. Slide descendente. A galera gostou, hein? Mas deu uma escapadinha aí no final com a sobra de fá sustenido no último acorde. Ele também não fez o seu famoso movimento de lançamento de guitarra pra dar a volta no corpo carpado e com o cigarro aceso. Mas a calça de couro apertada eleva o grau de dificuldade da série. Deve receber uma boa nota aí o sueco Ingwi. A CIDADE NO BRASIL